33 graus nesse momento, debaixo dessa lua danada, autoriza a Daiane Muris, tá valendo, vamos nessa! Uma boa oportunidade, vamos ver como o Palmeiras se comporta, já chegando dentro da área pelo lado esquerdo, lá vem a Laís, bateu pro gol, ela bate cruzada e vai pra fora! Mas já subia a bandeira, marcando impedimento no lance. O Palmeiras tenta sair jogando, sai jogando com qualidade ali a Dudinha, lá vem a Brena, já tá no campo de ataque, disparou, botou velocidade, abriu do lado esquerdo a Amanda Gutierrez, invadiu a área, pode bater de canhota, pro gol! Gol! É! Do Palmeiras! A artilheira não perdoa! Qual foi da gritaria aí, já já vai falar o Fragoso, porque o Palmeiras ganha a bola de presente com a Brena, disparou, bateu de canhota de fora! Espalma, Lelê! Tô de cabeça quente com a seleção brasileira. Vou dizer que foi de propósito, tá? Lá vem a Dudinha, disparando pelo lado direito, liberdade pra ela, já fitou a grande área, um drible lindo pra ela, trouxe pra canhota! Outro drible da Dudinha, bateu pro gol! Espalma, Lelê! Deixa a Dudinha brincar pra você ver só! Portilho, ficou com ela. Carrinho da Dudinha, a galera queria o toque de mão, a arbitragem não deu. Lá vai embora a Fê Palermo. Abriu na Amanda Gutierrez, ela vai pro mano a mano, prefere o passe, corta a luz bonito, lá vem a Brena batendo pro gol! Foi chamada ao vídeo a Dayane Muniz dos Santos. Vamos ver, ela tem todas as imagens. Pela câmera de trás, parece que pega sim no braço da Dudinha, mesmo que ela esteja num movimento natural, ela tá fechando o braço, né? Ela não tá ampliando. Não tá ampliando e parece que pega no peito dela primeiro. É, é uma outra questão, vamos ver o que que interpreta aí a Dayane Muniz. Ela retira o gol do Palmeiras. Vai a Brena pra cobrança, pra dentro da área, passou por todo mundo, defesa cortou mal. Amanda ajeitou de cabeça, a bomba do dia! Gol! O laço! É do Palmeiras! Na linda cobrança da Brena Carolina! A pita árbitre tá valendo, vamos nessa! É final, é decisão, é finalíssima do Paulistão 2024! Vai girando e batendo a Milena, bate em cima da marcação. Insiste o Corinthians, caiu a Dudinha, Yasmin cruzou, ficou no meio do caminho. E o toque! Gol! Iaia! É do Corinthians! Lá vem o levantamento, autorizado, o Fê Palermo cobrou na direção da Poliana, que cabeceou e cabeceou por cima do gol. A torcida do Palmeiras canta, tenta ser um fator, tenta ser um elemento nesse momento do jogo. Paulinha dominou mal, tem ladrão, veio o passe pra trás e a batida por cima do gol! Vem buscar jogo, vem puxar marcação, vem chamar a Fê Palermo pra tabelinha. Fê Palermo foi pro chão, queria a falta. E a Gutierrez faz o drible, encontra o corredor, caminho aberto pra área. A Ingrid dominou, vai pintar o gol! Travada pela Carol Nogueira! Ingrid com pouca distância, Lele no gol. Lá vem a Ingrid, passos lentos pra ela, caminhou! Gol do Palmeiras! Pode ser o último lance, Carol Nogueira, partiu, bateu! Quente, tape, avisou e pegou! O Palmeiras é campeão paulista feminino em 2024!